Fala galera, beleza? Eu gravei esse vídeo para testar a câmera de noite Como o áudio ficou bem zoado por causa do vento Eu vou fazer algumas considerações sobre o vídeo Os testes foram os seguintes Resolução 1080 com 60 fps ou 60 frames por segundo O que teoricamente deixaria a imagem com uma qualidade pior Porém como dá para ver Apesar de ter uma entrada de luz de fato menor Inclusive do que a câmera que eu usava antes para fazer os vídeos aqui do canal No caso da GoPro A qualidade de imagem ainda fica boa Tendo em vista as condições E a fluidez de imagem também se mantém boa Então eu considero um resultado bem positivo O segundo teste foi feito à noite também Porém em uma estrada extremamente escura Estava realmente ruim de pilotar E novamente A entrada de luz está bem baixa Porque a estrada realmente estava muito escura Porém O pouco que a gente ainda consegue ver Que é a luz do farol Ou em alguns momentos A luz dos postes Ou um carro na contramão É uma imagem ainda bem justa Com uma fluidez também bem justa Então Esses foram os testes com a GoPro Com a luminosidade alta Primeiramente Que eu fiz o primeiro vídeo Com a luminosidade baixa Que foi o segundo vídeo que eu fiz E agora esse vídeo com uma luminosidade bem baixa A câmera está aprovada Os próximos vídeos de motovlog aqui do canal Serão gravados com ela E eu vejo nisso um grande salto de qualidade de imagem Num todo Espero que a galera que acompanha Tenha curtido também Eu gostei bastante E caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma Ou tenha gostado do vídeo Deixa um gostei aí pra ajudar o canal Se não for inscrito Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo O próximo vídeo E até 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 o próximo vídeo